Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Hoje estamos aqui novamente no mundo do SnowRunner para dar continuidade aos nossos trabalhos E hoje galera a gente vai fazer uma missão então aqui chamada TORAS para os locais Cara, vou usar o Atom, um caminhão muito bom, vou usar ele hoje para esse transporte de cargas pesadíssimas E eu engembrei aqui galera um esquema para que a gente quando for levar aquelas TORAS médias Conseguir levar as três TORAS médias em uma única pegada né Não sei se vai dar certo, então seria uma TORAS aqui na frente e mais duas TORAS médias ali atrás Não sei, não sei se é esse o certo sabe galera Posso, posso estar enganado, não sei se é ou não, se não for deu ruim né galera Vamos lá, vamos começar nossa jornada aqui então De fato galera, o que que acontece? Quando a gente, quando lançaram ali o Snow né Nós não tínhamos essas tarefas aí que é o transporte de TORAS, TORAS médias e TORAS longas né Essa DLC de TORAS galera, essas missões das TORAS foi entrar Se eu não me engano eu acho que eu estava no Alasca ou adiante do Alasca, se eu não me engano Acho que eu estava depois do Alasca ainda É, não me lembro agora, mas eu estava depois do Alasca Que eu tive que voltar galera, desde aqui no Nimi, no Rio Negro Para fazer essas missões de TORAS porque elas entraram depois né Numa atualização do SnowRunner depois Olha lá, olha lá, opa Coruses Então é o seguinte galera É, aqui na carroceria, no chassi do Atom Eu sei que ali vai uma atora média Porém Né, o que que acontece A gente tem alguns mods né De trailers Eu sei que alguns vão né Questionar e coisa e tal Só que assim galera É, há uma grande diferença em mod que facilita tá É E mod que agiliza Tá, eu tenho Eu tenho isso aí comigo tá É, duas coisas aí bem diferentes Agilidade e facilidade Eu acho que tipo O mod que facilita é você pegar um veículo ali Por exemplo Hoje a gente tem um mod É, de TORAS ali Que você carrega o caminhão uma vez E você vai lá no local onde você quer descarregar E você só fica descarregando Como é que vai ficar pra vocês? Ah, por exemplo A gente vai levar três TORAS médias Eu posso carregar só uma carga de TORAS média aqui em cima E vou lá e descarrego as três no local Vou lá no outro local e descarrego mais três Vou lá no outro local e descarrego mais três TORAS longas Isso é uma facilitação, galera Isso pra mim chama-se facilidade, né Então você carrega uma única carga Daí você vai em todos os locais E descarrega todas elas lá Não Então isso aqui eu chamo de praticidade Vamos dizer assim, de agilidade É o que? Ele não vai facilitar o transporte pra mim Mas ele vai me agilizar no tempo Olha só Então eu vou conseguir levar Se der certo Porque vemos nome em inglês, né Eu não sei Cara, se eu não capotar hoje Não capoto mais não, hein Se hoje não for o dia de ir pro chão Eu não vou mais não, cara Eu não quero nem ver Quando eu estiver carregado com essas TORAS aqui Então, galera Na verdade isso aqui nada mais é do que uma praticidade, cara Tipo assim Em vez de eu ir e fazer uma, duas, três viagens, né É... Até porque eu não sei se tem Se o jogo original Olha lá o lobinho lá Ele vai desaparecer Ih, desapareceu Se o próprio jogo oferece um reboquezinho desse aqui Eu não me lembro, cara Porque pra mim não tem ali Não aparece, né Ele aparece em implementos para TORAS curtas E TORAS curtas é bem diferente De TORAS médias, né, galera Então assim Cara, o jogo poderia disponibilizar um reboquezinho desse Uma carretinha nessa Mas se eu não me engano tinha, cara Só que eu não achei ali na... Na loja de implementos pra comprar Então o que acontece? Eu tenho... Eu tenho um mod que eu sempre usei ele De trailers, galera E isso também, enfim É de cada um, né Ele... Ajuda... Ele tem bastante É... Reboque, sabe De variadas formas Por exemplo Esse aqui, ó Eu não sei Eu posso estar enganado Mas esse aqui tem cara de que... Eita peste Onde é que eu tô indo ali? O que que acontece que... Que fica ruim, galera Que fica... Deixa eu ver se esse trailer aqui Ele consegue bloquear ali, ó Um lock trailer Deixa eu fazer a curva aqui, ó Isso, ó lá, ó Agora ele fica... Se a gente olhar ali o articulado aqui atrás, ó Onde é engatado, ó Agora ele só dobra no pino Onde eu... Articulo ali, né Ali onde tá engatado Agora ali onde tem as rodas ali atrás, ó Ele ficou travado, ó Isso dizem que às vezes Dependendo da situação Ajuda, né E agora se eu soltar, ó Vamos lá, ó Agora ele passa A articular junto ali também, ó Olha lá, ó Ele vira tipo um dole, né A quinta roda Passa a articular Então assim, galera Isso é uma particularidade de cada um, cara Tipo, o que eu sempre falo, cara Tem uma galera que cria mod, assim Que, mano, é... É porreta, cara É surreal, mano Por exemplo Tem vários e vários É... É... Mods de trailer, por exemplo Trailer que leva 4 slots 3 slots, né É... Trailer de semi-reboque Então são coisas que... Tornam... É... É... Práticas, né Agilizam o processo Eu vou dizer assim Então tem nada a ver com facilitar Ah, mas daí fica fácil Cara, não fica fácil o transporte Se a gente for ver O fácil é a gente buscar Uma carga por vez De tora média Se a gente for ver, né Sem engatar implementos Sem nada Porque... No início ali, cara O que eu fazia? Eu fazia 2 caminhões desse Pra levar 3 tora média, né Numa carga E saia puxando com o cabo de aço O outro caminhão Isso sim era estresse, cara E dor de cabeça, mano Mas... Graças aí O Snow é um jogo livre, né Você pode traçar a sua rota Fazer o seu trajeto Montar o teu caminhão E transportar do jeito que tu quiser, né Isso aqui não tem uma regra Pra você seguir Eu só tô com medo, galera Porque o Atom Ele ficou bem alto na suspensão E ele balança demais, cara Então com a carga de toras Eu só tô com medo Desse semi-reboque, cara Porque os implementos de mod Eles às vezes não dêem uma descrição legal Você não entende, cara Eu tenho que tá... É por aqui? Eu achei que tava mais longe Vamos ver Se vai dar certo Se der certo, família Show de bola, cara Show de bola mesmo, hein Eu lembro muito bem dessa... Dessas missões aqui A única coisa mesmo O meu medo Eu vou dar a volta Porque eu vou sair por aqui Onde eu voltei É de ficar alto demais Aqui na frente E de não dar certo também Naquele semi-reboque ali, né, galera É frustrante A gente vim pra... Pra carregar aqui E não dá certo, hein É bagaceira mesmo, cara Primeiro só não parar Pra carregar aqui já Toras médias Aqui foi Espaço insuficiente O implemento não suporta a carga Isso era o meu medo, cara Veículo e implemento Isso era o meu medo, ó Vou excluir essa bosta Eu vou fazer O mesmo trajeto, ó Já perdi Teoricamente, né Já perdi a viagem Porque... A gente vem pelo posto A gente desce aqui E eu vou vir aqui na... Porque eu queria levar Pelo menos mais uma viagem, galera De Toras... De Toras médias Pelo menos, cara Mais uma E eu achei que o jogo Ele oferecia, mano Um reboquezinho de... Eu sabia que não ia dar certo Aquilo ali, cara Oi, 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 oi Meu Deus, Lucas Assim tu não vai chegar mesmo lá não, hein Vamos botar uma marcha aumentada aqui Olha como o balanço Isso é imundíssimo, mano Ah, e essa... Essa subidinha aqui é cruel, ó Pô, a marcha aumentada é... É balela, mano Ó, é tira e queda Esperar ele ganhar o bloqueado Daí a gente põe ele... Pra ele ir embora O transporte seguro é isso aqui, galera Ó, a gente levar uma por vez Mas... A gente tem que pelo menos agilizar esse processo, né Que pena, galera Que pena que eu ratiei no... Só que eu já fui com medo de... Dessa função aí não dá certo, cara Eu sempre que era a cabeça, cara Sempre E se não me engano Eu não vi... Eu não vi a opção lá pra toras médias, cara Se o Snow disponibilizasse o reboque próprio do jogo Pra gente poder tá... Oi, iai, iai, mano Batindo Sem precisar tá em busca de mod, cara Tá louco, né Porque tranquilamente A gente podia tá com o reboque aqui Que puxa até, né Mais duas cargas aí De toras médias Eu vou fazer o seguinte Eu vou passar ali na... Na fazenda Vou deixar essa carga E vou de novo ali na... Ué? Deu lá Bugaciada aí, ó E vou passar lá na loja de implementos novamente, galera Pra gente dar uma olhada O que que será que eu peguei de errado A gente tem alguma... Alguma outra coisa lá que ajuda Você aí que tá passando no nosso canal aí, meu querido E não é inscrito aí Se inscreve aí Se você curte esse tipo de conteúdo aí Já deixa aquele like aí Comenta de onde você está nos assistindo Se você é novo aqui no canal, beleza? Vem participar com nós aí nos comentários aí A gente tá procurando agora Trazer no canal novamente E reviver o canal aí E trazer vídeos todos os dias, né, galera? Eu acho que agora... Eu acho que agora eu vou parar lá no poço Vou dar um... Só uma... Uma chibriscadinha aí no... No tanque Ué, e esse caminhão, galera? Eu acho que puxaria tranquilo Um reboque de toras ali, ó Porque se tem a possibilidade de levar mais... Pelo menos mais uma no... No semi-reboque ali de toras, cara Por que não, né? Por que não levar? Agora imagina você ter que fazer... Ó, três, seis, nove viagens, cara Uma por vez, assim Achei gastado bem pouco do combustível Agora, as toras longas, cara Ó, não vai fazer a coisa, quer ver? As toras longas são... Vai... Acho que vai ter que ser uma por vez ali Não tem muito mistério, não, hein? Nem vou arriscar subir ali Porque eu sei que... Vamos chegando Sei que o BO vai ser grande, hein? E eu não sei se nessa aqui a gente precisa... Fazer na sequência Mas eu acho que não Ah, apesar que também eu tinha deixado um tanque ali Ó, o bichão só não é rápido, cara Mas... Quero ver quando eu vou botar as melhorias de pneu ali Nossa, cara Aí vai... Vai ser fodão, mano Vamos ver se vai dar certo Beleza, um de três Vamos ali que eu vou ver o que que eu posso pegar ali, galera Se tem realmente alguma coisa ali pra... Pra me ajudar nessa parte Ó, aqui aparece o elemento de toras Um modo de carroceria para transportar toras curtas Não tem nada a ver com... E aqui é o que... Ó, deixa eu ver, né? Hum... Esse aqui eu não peguei Um momento de tipo aberto para transporte de toras Mas será que é toras? As médias... É isso que eles não dizem, ó Mas eu acho Eu acho que era esse, galera Eu fui e peguei esse aqui, ó Aham Peguei errado Eu acho que é esse aqui, ó Vamos ver Seja o que Deus quiser, galera Se der certo, vamos matar a charada, hein? Eu acho que é por... Desse aqui, eu sempre separei O que é toras Vocês viram ali, galera E aparecem as coisas em inglês Não, as abreviações em underline Em inglês ali E, cara Bota médium ou large Não sei Longas, log, né? Em inglês A palavra média é em inglês Sei lá, cara Porque... Vamos lá, bichão É melhor É melhor que confundir o cara Eu acho que é essa daqui Por essa gradezinha aqui na frente, galera Onde vai encostar das toras, ó Lá no da frente tem a mesma grade que essa aqui Só que o que era a minha ideia? Eu não sei se... Eu acho que aquele outro primeiro rebote ia dar certo Mas eu vou deixar pra testar ele Uma outra hora, vamos dizer assim Que é o que? Eu queria levar uma tora média aqui em cima E duas toras... E duas toras médias ali no rebote de trás Pra agilizar Ou seja, que daí Nessa única viagem que eu fiz Eu já teria levado três toras médias Não é facilitar transporte É agilizar o processo Não confunda as coisas Mas eu tô com fé Que essa aqui vai dar certo Tomara E não adianta, né, pessoal A gente querer... Às vezes dá uma agonia Ver o caminhão andando devagar E coisa e tal Mas uma coisa eu aprendi no snow A pressa é a inimiga da perfeição Aqui, galera O importante é o caminhão Andar Ele tá andando nesse barrão todo assim, ó Então, erga as mãos pro céu, cara Eu acho que esse aqui Esse átomo aqui, pessoal Vira um monstrão Se ele... Se ele tiver Pneus excelentes pra lama Eu acho que ninguém para esse bicho aqui não, hein Como eu não tô com todos os itens, né Classe 3 liberado Eu acredito que ele deve ter uma caixa de câmbio off-road Aí de 5, 6 marchas, de repente, né Não sei Eu vi que alguns comentaram, né Alguns vídeos do Atom que eu trouxe aí, galera Que não encontraram o Gessé Gessé Não me lembro agora, mano Gessé Carlyle Uma coisa assim Comentou no vídeo aí Que ele não achou esse caminhão Na garagem dele pra comprar Então é o seguinte, Gessé Esse caminhão aqui Ele só vai aparecer pra ti Na verdade, você nem precisa comprar ele Na sua garagem Na concessionária Não é que você não é? Eu acho que é Não sei Na loja de caminhões Porque ele é uma DLC separado, tá Então você tem que comprar Essa DLC desse caminhão E assim que você comprar Ele já aparece pra ti lá na sua garagem Porque você, teoricamente, já pagou por ele A não ser que depois que você comprar Essa DLC Você usou o caminhão e vendeu ele Aí você terá que comprar ele no jogo, né Aqui dentro do jogo Não precisa pagar pela DLC novamente, né Mas é uma DLC muito boa, cara É um caminhão Extraordinário, cara Sensacional Tô usando ele pra muitas missões aqui Então ele é uma DLC apart, galera Só Eu não sei como é que funciona nos consoles As DLCs Mas deve ser a mesma coisa, né Pesquisa lá na aba de jogos Como na Steam já aparece Se você pesquisar por SnowRunner na Steam Já aparece tudo lá As DLCs, né Mapa Pintura E veículos E tudo mais, né Pra mim aqui, galera Se eu não me engano Falta só A DLC da seção 4 Eu acho uma coisa assim Mas É um Uma das coisas que eu quero adquirir no SnowRunner São todas as DLCs, cara De pintura De veículo De mapa O que for aí É A minha meta é comprar todas, cara Todas Metade do caminho concluído Pessoal Eu acho que era por aqui Assim que nós Não, acho que é ali, ó Que nós entro, não é? Acho que é ali na frente Isso, cara É aqui, ó Aqui é um Ali não é muito bom o acesso, não Cara, não gosto muito de ir por ali, não Tem uma pontezinha ali Bem curtinha Pra passar com esse caminhão ali Não vai ser legal É só se fosse Obrigação da gente passar Opa Ah, como é que eu vou dar a ré Nesse jam agora Olha, eu sou bocudo, cara Agora eu vou passar por aqui Azar Tenho o que fazer Como é que eu vou dar a ré Nessa praga aqui Ah, até que não é tão ruim O caminho não Acho eu, né Acerteou, miserável Não, pessoal Achei que era pior Se eu não me engano Tem um veículo também Ali encalhado Que nós temos que Recuperar ele depois Depois Não, achei que era pior Tô confundindo aqui, ó Aqui, ó É um labirinto, cara Tô passando Nessas toras aqui, ó Perigo Vamos ver se vai dar certo O coração chega Tá batendo Ainda bem que tá batendo, né Fazer o retorno Grande Atom Topzera, cara Aí Só que pra fazer curva O bicho, velho, é Muito bem, guerreiro Vamos lá Ah lá, galera Agora já deu certo, ó Uma lá E uma aqui Nossa, o meu ficou bem maior Do que lá, ó Do que é de trás Cruzes Olha Agora nós vamos ver Vamos separar os pintos dos galos, cara Olha aí, ó Só que o outro implemento, galera Bom, pelo menos esse deu certo, né Mas eu vou dar uma olhada ali Porque eu acho que tem um implemento ali Que é o que eu tô pensando dá pra fazer Que é um que dá pra levar Duas toras médias Olha, será que ele vai de quarta? Vou botar uma marcha aumentada aqui Porque o topzinho ali em cima É cruel, hein Só que tá consumindo bem mais combustível Eu vou tentar subir por aqui, ó Fora daquele Daquele topzinho ali, ó Eita Nossa, bichão, hein Que é raça forte, cara Não, eu acho que esse aqui É aquele tipo de veículo Que não decepciona não, galera Ó Eu acho que não vai dar mais brete No nosso esquema agora não, hein Vamos continuar voltando pelo caminho seguro Pegar uma rodovia principal aqui Pegar uma rodovia principal aqui Olha o bichão Opa Aqui foi onde eu dei uma beijada ali na Na preda Mas agora eu vou dar uma Uma desviada, ó É, família Infelizmente Levou um tempinho a mais aí Caso que deu erro no esquema ali, né Deu brete Mas faz parte, cara Faz parte Eu sempre venho comentando É Que dependendo aí Da missão que o cara faz O veículo A roda o cara pega Leva uma hora, galera Vai levar Então ainda que Bastante gente aí Que Que me acompanha aqui no Nossa, cara Deu uma Uma chá moscada Legal agora ali Que acompanha nós aqui no canal Já diz aí Que Já diz Comentaram aí Que Não importa aí O tempo que demora, né O vídeo Cara, isso é muito bom Porque no início Muito tempo atrás A agulizada Se queixava bastante Sabe, cara E era Era complicado, pessoal A gente O Snow Por mais simples que sejam E mesmo assim A gente tentando Agilizar Não é tão rápido Nem tudo é como a gente quer Já Já pulamos lá Pra Amur, galera Vou falar a verdade Pra vocês Ainda é uma deprê Pensar que eu tenho que Passar lá em Amur Se tem um jogo, galera Que eu quero Chegar ao final Nem que Que eu já falei Vou fazer Vou refazer Tudo esses mapas Que eu já fiz Aqui O Rio O Michigan, né Rio Negro Todas as regiões Aqui O Alasca Taymir Yukon Fiz e vou fazer De novo Vocês vão estar Aqui acompanhando Nós aí É uma jornada Longa Vai ter vídeo Por muito tempo Aí Tudo pode acontecer Né Ué Nessa nossa Trajetória aí E Cara, é um jogo Que eu quero chegar No último mapa Mano No última missão Fazer tudo Nem que dê Dois mil vídeos Só do SnowRunner Aqui no canal É um que eu não Abra mão de terminar De chegar no fim É isso aqui, galera E se der tempo, né Porque, cara O jogo não para De evoluir, galera O jogo não para De trazer novidade Trazer mapa Inclusive Parece que Agora, né Por uns dias Agora Não sei A galera Já começou A A Largar Uns boatos Aí De que já está Para lançar Mais uma nova Região Do SnowRunner Meu Deus Mano Os caras Não param Não param De lançar Região nova Do Snow Os caras É brabo Bicho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quais que fomos Com o brete Olha 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 Tá aí Família Graças Que conseguimos Chegar no Dash Cara O Atom Se saiu Mais uma vez Excelente Na sua jornada Tá na mão Galerinha Opa Deu Deu brete Aqui Deu Enroscadinho Aqui Na lama Muito bem Galerinha Chegamos Aqui Eu não vou Só não vou Fazer a descarga Aqui Para a gente Poder Tirar Uma Tamb E tirar Um aprende Para botar Na nossa Capa De vídeo Mas é isso Aí galera Acertei No trailer Ainda vou Estudar Uma forma De achar Aquele outro Trailer Que eu falei Para vocês Que a gente Consegue levar Duas Horas Médias Ali atrás Mas é isso Aí parceria Obrigado Por acompanhar Nós Em mais um Vídeo Aqui Fiquem Com Deus Um abraço Aguardo Vocês Na nossa Próxima Gameplay Fui